vamos lá em mais uma corrida nova metamorfose doca 7 é só o que está rapaz cheia das das gracinha e tá fantasma vamos lá cuidado a largada todo mundo acelerante opa eu tô vendo a possibilidade de fazer um glitch será será eita ferro fez demais velho não demore 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 vou começar do fim e sou o último vai fazer o glitch errado agora fiz mais ou menos certo né pois eu eita aí tem a não velho de novo bicho tá de brincadeira né oficialmente o último sou oficialmente o pior do que só se eu der ré eu gostei dessa pista em um cara que saiu velho quase que eu caio de novo a galera não está se dando muito bem aqui também não e não sou só eu que tô e caramba aí beleza se eu tivesse feito o glitch até o final eu estaria eu tô meio ruim hoje aqui não sei o que tá acontecendo vamos lá descer no tubo e aí eu tô em nono para quem tá no 11º tá em nono né se bem que eu sou ainda o último né eu só tô em nono porque a galera desistiu e aí e aí e aí e aí e aí a senhora do que eu tô lá do direto e estranho e como ela tá 12 segundos do próximo e vamos ver se eu tirar essa distância e vai eu não quero ficar em último mesmo não Caramba, velho Essa pista aqui eu gostei dela Só que tem muita Tem muita pegadinha na moto E tem muita parte que vai na água Podia pelo menos trocar O veículo, né Colocar aquelas lanchas rápidas Sei lá Caramba, tinha 12 segundos e tem 32 segundos Como assim, velho Que viagem é essa Bom, já não sou o último do último Vamos lá, hein Recuperante aqui Estou em sétimo 12 segundos do sexto Que pista esquisita, velho 11 segundos, já tirei mais um segundo do sexto Ali é, galera Já dá pra ver os próximos ali Concentração total, galera Gostei dessa pista, hein Não tava gostando muito não Porque eu me dei mal Mas agora eu tô começando a gostar dela Ó, nove segundos Tô chegando, hein, galera Tô chegando Vocês não dão mole não com a passo Sem dó, nem piedade Aí, vamos voltar Agora é carro Nossa, que carro esquisito, velho Esse daqui é daquele que você pulava e vai embora Vamos lá Vamos lá 6 segundos do que tá na minha frente Ó, ninguém tá fazendo besteira, hein Infelizmente Eu fui um dos únicos Ó, ele faz curva bem O problema é que faz bem demais Se virar, ele derrapa Não falei? Aí, é um que ficou Ah, não, velho Eu passei o cara e... Demole, demole, demole Vambora Vamos pra frente Fica chorando Ó, pulou, hein É, looping É, até que enfim, né Rockstar aprendendo a fazer corrida Peguei um pino Oh, mano Vambora, vambora Será que vai dar pra fazer um hit ali? Se der, eu faço É Eu mesmo não fui muito bem sucedido, não Ih, rapaz Que pulo foi esse, velho Que viagem Olha lá, segunda volta Vamos ver se eu faço direito agora Vou fazer o glitch, mas não posso fazer direito Aí, ó Ele vira a moto, entendeu? Ah, não, velho De novo, isso Eu sempre caio pra um lugar diferente, né Ih, voltei lá de trás Tá de brincadeira Sou o último de novo Perfeito, hein Uma coisa mais legal Aí eu tenho que parar de fazer isso, velho Não dá pra continuar fazendo isso, não Vamos correr direito? Vamos correr direito Bom, tô em último, né Também O que eu fizer não vai Fazer muita diferença, não Aí, ó Fiz um glitch Só que mais comportado dessa vez Oitavo Não vou nem procurar saber Quanto de distância Tá o próximo Porque provavelmente Eu não vou pegar ele Eu só tenho que saber Caraca, o primeiro Tá o mais de um minuto na frente Se começar a contagem Se começasse a contagem Depois que o primeiro passasse Eu tava no céu Vamos lá O barquinho de novo Tem que tomar cuidado aqui Porque muito provavelmente Eu vou tomar um NC Ah, é por isso que eu passei direto Eu tenho que acionar o pneu antes Por isso que eu tava Tanto subindo quanto descendo Eu tô tomando um negócio Intencional Eu perdi um pouquinho antes Ele vai começar a subida Aí, ó Era isso Esse aí era o segredo Mas também é a primeira vez Que eu tô correndo essa, né Nas próximas Eu acho que eu vou conseguir Fazer uma coisa um pouquinho melhor Os caras já estão no avião E olha como eu tava No sexto do lugar Os caras estão aqui Os caras estão que conversa ali Vambora, subindo o dock Vou jogar o vano ali Tomara que eles não tenham que cur味 Afinal de alguém Por que você tenha um boost Você tem que ir atrás de alguém muito perto, então você vai ficar em posse. Agora eu estou no segundo lugar. Apesar de que eu sei que estou tirando o tempo dos primeiros, mas não vai adiantar muito. Eu estou muito atrás. Eu só não quero tomar a NC, vamos ver se eu não tomo. Concentração total nessa hora. Opa, sobe um pouquinho isso. Aqui é tudo para cá. Caramba que susto, eu achei que o primeiro já tinha terminado. E ainda tem muita pista, muito chão ou ar, sei lá. Isso, isso, faz coisa errada mesmo. Eu peguei, não eu não peguei. Ou seja, o NC é garantido. O meu já terminou, eu estou aqui brincando. Provavelmente os caras estão me vendo e estão falando assim, e você já desistiu né. Eu desisti não, é porque eu fui ruim mesmo. Rui pra caramba. Um de 4 segundos não vai dar pra fazer nada. Vou chegar mais próximo que eu conseguir né. Mas eu gostei dessa pista, muito bem feita. É uma das novas também que a Ocstar fez. Porque depois que eles lançaram o Metamorfose, que é a sequência de corridas novas, de pistas novas, eles já estão fazendo mais uma segunda sequência de pistas novas. E essa daqui faz parte dessa sequência. É, é isso aí galera. Vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Se você está curtindo a série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu! E aí